A convite da Ubisoft e do Paypal para cobrir o Mundial de Rainbow Six Siege, que acabou de acontecer aqui na Arena Geonese. Eu quero dar minhas impressões e falar que foi uma boa final, uma boa final, um final cheio de partidas eletrizantes e que culminaram aí na final entre FaZe e G2, G2 sendo a vencedora por 2 a 0. Esse foi um grande evento de esportes aqui, o primeiro que a gente está podendo cobrir em um loco pelo site e quem sabe no futuro a gente possa trazer mais conteúdo dessa forma para vocês, certo? Bom, eu quero dizer que sobre o Rainbow Six, um jogo que conquistou aí o seu espaço na parte de esportes, estava ao vivo nos canais de TV, estava ao vivo na Esportes TV 3, certo? Ele foi... ele está dividindo a sua audiência com Overwatch, está dividindo a sua audiência com CSGO e o que eu tenho a dizer com relação a isso é, eu mal posso esperar para poder estar fazendo o mesmo tipo de trabalho aqui, perto do pessoal, perto dos proplayers, dos shoutcasters, dos youtubers, dos influencers, todo esse pessoal aí que está animadíssimo para poder falar sobre o jogo e poder sentar aí e assistir, não, vamos para um estádio, vamos para um estádio olímpico, assistir um jogo como Overwatch, como CSGO, como LoL ou Dota ou quem sabe o próximo Mundial de Rainbow Six, certo? Vamos esperar que esse não seja o último. Bom, eu queria dizer também que o fato de a gente ter aqui essa presença no Brasil me traz muita alegria, eu acho que muito eu quis presenciar um evento desses e agora a gente teve a chance, certo? E o que mais? E o que mais? É muito curioso, por favor, vão atrás, vão dar uma olhada. Tem uma galera que está a torce, está torcendo pelos... o pessoal que... os vários times que a gente tem aqui, desde o FaZe, o Evil Genius, o que a gente acompanhou aí em alguma... a gente fez duas lives, certo? Uma live da semifinal, uma live da final, na live da semifinal eu acompanhei as partidas entre o Rogue, certo? E o Nora... a... a... a RIG? Ok. E a... sendo um jogo complexo, é bom avisar que no começo a gente se sente um pouco intimidado, certo? Tem muitas camadas, tem para a tática, para os modgames que a galera está jogando. Enquanto ele é difícil de ser lido, eu posso dizer com certeza absoluta que é um deleite poder você... poder acompanhar todas as viradas, todas as reviravoltas, quando um jogador que ele já tem... o time dele foi eliminado e aí ele sobrou com pouco espaço, poucas recursos ali para poder virar a partida e de repente ele consegue transformar uma partida, um 3x1 e uma vitória para o time dele, sendo que ele tem quase zero chance de poder combater os outros jogadores. e também o fato de que... puxa, a gente conhece já tantos esportes e com a possibilidade de usar esportes você abre um leque bem maior de opções. E por que não sentar com a família, sentar com os amigos e organizar aquela pipoca, aquele evento ali para você poder aproveitar e compartilhar um gosto seu, que é o videogame, sempre foi um grande amor meu, de uma forma como um espectador, como vocês que assistem a gente, como a galera que está assistindo, que está colado aí nas streams dos seus proplayers preferidos, certo? Então, o que eu tenho a dizer é só coisas boas desse evento maravilhoso e, por favor, que venha mais. Que venha mais Rainbow Six, que venha mais Ubisoft e Paypal. Meu nome é Paulo, esse é o Drops de Jogos e passem bem. É isso que a gente também fala, eu estou trabalhando ainda, não tive o tempo hábito para poder finalizar as legendas, mas eu fiz uma entrevista com uma representante do Paypal que tem aí umas boas notícias para a galera que curte Ubisoft, para a galera que curte Mobile Gaming, jogo de celular, né gente? Para de focar no inglês, né Paulo? Então, assim que as legendas estiverem prontas, eu vou deixar um aviso aí na página do Facebook do Drops de Jogos. E vocês, por favor, assistam a uma entrevista aí que eu gravei com uma representante, a representante do Paypal lá da Califórnia, a Melissa O'Malley. E fiquem de olho. Quem sabe aí no futuro a gente traga mais conteúdo, mais conteúdo de esportes, certo? Então, é o que a gente começou fazendo, mas nada impede que isso se torne mais uma tração do Drops de nós para vocês. Tchau, tchau!